O representante do escritório de advocacia Pinheiro Neto, o Fernando Meira, ele pediu mudanças para que o Brasil volte a ser uma potência. Em uma entrevista ao Brasil Journal, ele disse que o país tem potencial enorme, mas continuará sendo apenas o país do futuro se não houver um projeto nacional pactuado entre as elites política e empresarial. O advogado afirmou que o investidor quer previsibilidade, estabilidade e segurança, mas que o que está sendo oferecido agora seria justamente o oposto. Por fim, Meira disse ainda que o Brasil não está no radar do investidor estrangeiro. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. É uma reflexão muito importante para a gente trazer, inclusive, aqui no programa, não é, Beraldo? Porque é uma constatação de grande parte do empresariado, se não em sua totalidade. Brasil, o eterno país do futuro, não é, Beraldo? E é importante a gente fazer essa reflexão, despido de qualquer viés negativo. Claro, a gente está aqui numa posição crítica ao governo, porque nós três, aqui, comentaristas, concordamos que o Brasil que a gente quer, ou aquilo que o Brasil precisa para se desenvolver e para que os problemas sociais sejam resolvidos, não será alcançado a partir do modelo de governo que aí está. Então, somos críticos a isso. Mas vamos deixar de lado a questão ideológica, vamos para a questão prática. O que aconteceu com o Brasil nos últimos anos e que ficou agravado a partir da pandemia? Quando a gente teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, que foi em 2008, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, os bancos, a estrutura econômica toda desses países ficou bastante ameaçada, porque justamente a crise se deu no sistema bancário. Qual foi a vacina para uma hecatombe que poderia acontecer no mundo, no sistema financeiro mundial? Foi a impressão de dinheiro. Então, o Banco Central americano, o Fed, o Banco Central europeu, começaram a imprimir dinheiro e a garantir a liquidez do mercado. O que é a liquidez do mercado? É que tivesse grana, base monetária suficiente para que o governo emprestasse e os bancos pudessem honrar as suas obrigações. Foi impresso. Eram bilhões e dezenas de bilhões por mês que estavam sendo uma quantidade de dinheiro enorme. Esse dinheiro ficou represado. E o Brasil assistindo. O Brasil da Marolinha, lembram? O Brasil da Marolinha assistindo, achando que estava bacana, tirando onda. Olimpíadas, Copa do Mundo, muita obra, muita plataforma da Petrobras, novas refinarias. Estava tudo bem com o Brasil. E o mundo de verdade acontecendo fora. Quando passa esse período, temos um problema no mundo. Porque excesso de liquidez você precisa resolver. Como é que você resolve? Com inflação. Então, se você tem muito dinheiro, a única forma de equilibrar as coisas no mundo é que o dinheiro valha menos. E aí entra o papel da inflação. Isso estava sendo contido também por políticas econômicas até que veio a pandemia. O evento completamente inesperado. Não estava no horizonte de ninguém. Essas bolas de cristal que todo dia, muita gente aqui que nos vê, que nos assiste, que nos ouve, e recebe lá as dicas, o bizu do dia. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, essa empresa vai estourar e você vai fazendo seus investimentos. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo previu a pandemia. Quando veio a pandemia, o mundo se desorganizou de novo. E aí a inflação que a gente está vendo para os países ricos, como Estados Unidos e Europa, é uma inflação que está fazendo bem a esses países, porque ela era necessária. Por isso você tem inflação alta, mas ao mesmo tempo você tem um patamar de juros bastante equilibrado e você tem pleno emprego. É isso que está acontecendo. E como é que fica o Brasil nesse jogo? O Brasil fica cada vez mais pobre. Eu brinquei ontem aqui que havia aquela crítica do ex-ministro Paulo Guedes de que durante os governos do PT o dólar estava superficialmente baixo e as empregadas domésticas estavam indo para a Disney e que hoje a Disney virou coisa de bilionário. E esse exagero que eu faço é para mostrar isso. O Brasil, o brasileiro, em relação ao mundo de verdade, está muito mais pobre do que era há poucos anos. Como é que a gente vai recuperar isso, Caniato? Com uma política séria para o Brasil, para o desenvolvimento e crescimento do Brasil? Isso não existe. Nós estamos absolutamente para trás. É por isso que o investimento hoje não está olhando para o Brasil. Pois é, parabéns pelo didatismo, viu, Beirado? Inclusive várias pessoas concordando que no passado faziam viagens internacionais e hoje completamente fora da possibilidade em razão da perda do poder aquisitivo. Você, Davi, o que a gente precisa trazer para refletir com o nosso público em relação a esse alerta feito por uma figura importante da advocacia brasileira em relação a essa expectativa que o Brasil volte a se tornar uma potência? Parece algo tão distante, né? A gente não vê sinais de que isso poderá acontecer, sei lá, nos próximos cinco, oito anos. Hoje está distante, mas pode mudar em 26, aí vai ficar bem perto. Mas o ponto importante aqui é que esse advogado, o Fernando Meira, que deu a entrevista, ele é hoje o presidente de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, que é o Pinheiro Neto, que trabalha muito em fusão e aquisição. Então, assim, ele é o primeiro a saber o termômetro quando o dinheiro começa a não vir ao Brasil, porque começam a cair os negócios que o escritório faz. Então, não há dúvida que ele tem ali a mão no pulso desse investimento que deveria vir para o Brasil e não está vindo, está indo para outros lugares. Por quê? Por duas coisas que ele menciona na entrevista que são fundamentais. A primeira é a insegurança jurídica. Não dá para fazer investimento de longo prazo num país onde as regras são instáveis, onde a interpretação das leis mudam o acaso, onde não se pode confiar em contratos. Então, é um enorme problema. O dinheiro não vem. Você prefere investir num país que tem essa insegurança jurídica ou outros que te dão enorme garantia de segurança jurídica. países emergentes como, pode ser lá, Malásia, Vietnã, a própria Coreia do Sul e outros países. Então, é óbvio que o dinheiro vai para onde tem essa segurança jurídica. A insegurança jurídica hoje tornou-se, na verdade, o maior problema nacional que rechassa investimento externo. Porque a insegurança política, o investidor está acostumado em mercados emergentes. É, muda o governo, entra esse aqui, esse aqui é mais para a esquerda, esse aqui é mais para a direita. Mas o problema da insegurança jurídica, isso é matador. Porque acaba com a previsibilidade das regras, acaba com a estabilidade do cenário. E o investidor não quer estabilidade e imprevisibilidade. É a primeira coisa. O segundo ponto é um governo que tem horror ao mercado. Toda declaração feita por esse governo, ela é anti-mercado. Ela quer punir o mercado. Ela quer castigar o investidor. Ela quer descobrir um jeito para tirar mais dinheiro daquele que está investindo, gerando emprego e negócio no país. Então, essa mistura de um discurso anti-mercado, e parece que não é que não gosta, ele quer saber como é que ele vai taxar mais, como é que ele vai cobrar mais, como é que ele vai criar mais dificuldade para o brasileiro que trabalha. É um desastre. Misturado com a insegurança jurídica, realmente é muito difícil investir no país. Pois é, Mota, queria também pedir sua reflexão acerca dessa declaração do Fernando Meira, que é sócio desse escritório muito conceituado, com clientes nacionais e também estrangeiros, muito próximo à área empresarial, enfim, dizendo que o investidor quer previsibilidade, estabilidade e segurança, mas que o Brasil oferece ao contrário. É um cenário que não fomenta negócios e também não fomenta o investimento estrangeiro aqui no Brasil. E, por fim, disse que, inclusive, o Brasil já saiu do radar desses investidores. Preferem, inclusive, os tigres asiáticos, que lá nos anos 90, os meus professores no colégio diziam, ah, os tigres asiáticos se tornarão grandes potências mundiais. E se tornaram. E o Brasil? Alguém já disse, Caniato, que o ponto ruim das consequências é que elas vêm sempre no final. Agora, eu tenho dificuldade de entender como muitas pessoas, com muita inteligência, muita cultura, não conseguiram prever as consequências que nós estamos vivendo agora, que foram muito bem descritas por essas declarações. As pessoas que estão no poder hoje no Brasil já estiveram no poder antes, mas estavam a olhar o que elas fizeram nos mandatos passados para saber o que elas fariam agora. E mais, temos que ser honestos aqui. Elas nunca esconderam os planos. Essas pessoas mostraram, disseram, deram detalhes do que elas iam fazer. A receita do atraso, inchar o Estado, aumentar os gastos, aparelhar as estatais, através da suspensão mágica temporária de uma lei que proibia e que deixou de valer algum tempo, depois passou a valer só o intervalo para que fossem nomeados políticos para as estatais, e o aumento de impostos a níveis insuportáveis. O processo de destruição da segurança jurídica do Brasil, a gente também tem que ser honesto, não é um feito deste governo. Esse processo já vem acontecendo há algum tempo. Não é um problema de governo, é um problema de Estado. O Estado é composto por três poderes independentes, e esses poderes são responsáveis pela segurança jurídica. E aí a gente tem que perguntar, que resulta... Eu vou perguntar com muita gentileza, com muito amor, muita fofura, né? Companheiros, vocês que apoiaram este projeto que aqui está, que resultado vocês esperavam? Vocês esperavam que agora, nessa altura do campeonato, o Brasil estivesse voando baixo? Fosse já a segunda, terceira maior economia do mundo? O que vocês esperavam? Essa é uma pergunta que essas pessoas precisam responder. E essa canhata é uma responsabilidade da qual elas jamais poderão fugir. Pois é, Beraldo, sempre quando você traz reflexões sobre a situação do Brasil e como nós poderíamos estar dependendo das ações tomadas pelos nossos governantes, você costuma fazer um paralelo com alguns países, como, por exemplo, o Vietnã, outras nações asiáticas. Enfim, me lembro que um colega, certa vez, também elogiou muito a administração atual da Polônia, alcançando índices muito expressivos no leste europeu. Enfim, mas quais foram as ações, as medidas, os projetos que foram realizados por administrações anteriores e por essa também, que mais jogaram contra o Brasil? O Dávila destaca muito bem a questão da insegurança jurídica. Isso me parece fator determinante para um grande investidor pensar duas vezes e desistir de colocar um caminhão de dinheiro no Brasil. O que as administrações fizeram que acabaram culminando com esse cenário que a gente destaca agora? Renato, tem uma história que é muito interessante e que revela, nos ajuda a nós, a nossa audiência, a identificar como a gente foi errando ao longo do tempo. No começo dos anos 90, o governo de Fernando Collor de Melo ele, quando assumiu o governo, a gente tinha um problema de inflação seríssimo e a solução dele foi congelar o dinheiro que as pessoas tinham no banco. Muita gente talvez não se lembre disso ou não tenha vivido essa época, mas foi isso, congelou. Você tinha lá 100 reais no banco, estava congelado. Ele te deixava tirar, acho que na época era 50, nem lembro qual era a moeda, cruzeiros, cruzados, alguma coisa assim. O que aconteceu nessa época? Eu tenho um amigo que era presidente de uma indústria sueca no Brasil. E aí tinha que pagar a folha. E não tinha dinheiro para pagar a folha, fornecedor, aquela confusão, as empresas todas de cabelo em pé. E aí ele tinha que explicar para o sueco que tinha acontecido um plano econômico e tudo tinha mudado e que o dinheiro deles não era mais deles, estava preso no banco. E aí o sueco não entendia. Aí ele relata que o então presidente lá da empresa, na Suécia, falou, olha, eu preciso que você faça exatamente o que eu vou te dizer. Eu quero que você saia da empresa agora, você vá até o banco e saque todo o dinheiro que nós temos e traga em dinheiro para a empresa. E aí o sujeito disse, não, mas o dinheiro é nosso, mas eu não posso pegar o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro da empresa está lá, eles não vão me dar. E tal, falou, então você vá para o aeroporto agora e pegue o próximo voo para cá, porque essa história não faz sentido nenhum. Aí vocês acham que o sueco de uma indústria mundial, você acha que ele realmente tem vontade de investir no Brasil? Você acha que depois desse episódio, que é um episódio de tantos outros que aconteceram, ele realmente, os empresários, as empresas internacionais estão ávidas, porque a gente tem essa ilusão que é alimentado também pelo governo, de que o Brasil é o máximo, o Brasil está na crista da onda. O Brasil foi palco, além de todas essas aventuras econômicas, o Brasil foi palco recentemente do maior escândalo de corrupção do mundo. Uma grande empresa vem para o Brasil, ela precisa, para se instalar, lidar com os órgãos governamentais, ela precisa de licenciamento ambiental, ela precisa de um monte de coisas. Vocês acham realmente que os empresários internacionais e estrangeiros, tendo um mundo para investir, ele vai olhar para o Brasil e falar não, realmente é para o Brasil que eu quero ir? Não, não é assim que funciona. Não é lógico essa dedução que o governo, de novo, alimenta nos brasileiros de que as pessoas estão doidas para vir para cá. Não estão nem doidas para visitar o Brasil e nem para investir no Brasil. Nós participamos muito pouco, tanto do universo empresarial quanto do universo de turismo do mundo. a gente precisa ter consciência das nossas imensas limitações, Caniato. Pois é, Dávila conversa muito com o empresariado brasileiro, tem vários contatos no Brasil e no exterior e certamente sabe quais são as dores desses empresários e também o que esses investidores estrangeiros já relataram. Por qual razão eles não optam pelo Brasil e preferem escolher uma outra nação, muitas vezes asiática, ou uma nação menor, com uma quantidade menor de recursos naturais? O que a gente precisa trazer? Bom, antigamente o que tirava o sono dos empresários, dos investidores estrangeiros, eram duas coisas, é só olhar o balanço de qualquer empresa. Era passivo tributário e passivo trabalhista. Quando você olha esses dois números, tira o sono de todo mundo. Aliás, parece o surrealismo, porque é tão díspare do resto do mundo que chama muita atenção. Por exemplo, questão tributária, passivo tributário. O Brasil tem hoje 75% do PIB, é judicialização tributária, 75% do PIB. A média dos países mais ricos, que é o que forma ali a OCDE, é 0,28% contra 75%. Então você já imagina que discrepância é o valor, esse é o passivo tributário. O trabalhista, o Brasil é, mas longe, o recordista mundial de ação trabalhista. Aí tem o passivo trabalhista. Se somar os quatro, cinco, seis países do mundo, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não dá o número de casos que tem na justiça trabalhista brasileira. Então, é um país que já tira o sono do investidor olhando esses dois números, porque são números que são crescentes. Como é que você consegue fazer previsão financeira sabendo que aquele passivo tributário pode explodir e praticamente comer todo o lucro da empresa? Ou que pode ter uma avalanche de ação trabalhista, aquelas lá, pode perder, e aí você também tem outro problema de caixa. Então, esses eram os dois problemas que tiraram o sono de todos esses investidores. Mas aí é aquela coisa, o Brasil é o país do futuro, vai crescer, tem um enorme mercado interno, vamos continuar acreditando, põe mais um pouco de dinheiro aí, isso vai mudar e tal. Aí, nos últimos dez anos, vieram duas coisas assustadoras. Primeiro é a estagnação da economia. A economia não cresce. Porque uma coisa, você ter essa instabilidade tributária e trabalhista, a economia está bombando, está crescendo. Aí, opa, então vale a pena aí, porque a economia está crescendo, alguma hora a força do crescimento do mercado da economia. É suficiente para correr o risco da parte tributária e trabalhista. A economia parou. Então, nós temos estagnação da economia, passivo gigantesco trabalhista, passivo gigantesco tributário, e agora, um novo e surpreendente fator que explodiu nesse governo, que é a insegurança jurídica. Então, você imagina uma empresa com tudo isso, aí o Supremo Tribunal Federal decide que o imposto, que não era cobrado antes, agora precisa ser cobrado, e ele vai ser cobrado de forma retroativa, para 2007. É uma loucura isso. Não tem como alguém, em sã consciência, investir num país desse. Então, esses quatro fatores, insegurança jurídica, passivo trabalhista, judicialização tributária, estagnação econômica, afugentou o investimento no Brasil. Ninguém quer saber de investir no Brasil. Então, ou o governo, e esse governo certamente não vai reagir, porque é um governo, como eu disse, é anti-mercado, é um governo que acha que o mercado precisa ser punido. O que o governo devia estar fazendo agora? Melhorando o ambiente de negócio para atrair dinheiro. É isso que ele tinha que estar fazendo. Prioridade número um é como é que nós podemos manter regras claras para dar calma para o investidor, para o investidor sentir confiança e investir na gente. Não, o que o governo está fazendo é o oposto. Então, no curto prazo, não tem saída. Mas, 2026 está aí e a gente pode mudar essa realidade. Olha, tomara que algumas pessoas estejam acompanhando o programa de hoje. Tomara. Quer fechar a nota? Quero sim. Eu queria lembrar que a gente precisa perceber a diferença entre três coisas. primeiro, o povo brasileiro. O povo brasileiro, na minha experiência, é um dos melhores do mundo. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é inteligente. A prova é que, quando a maioria dos casos que eu conheço, aliás, todos os casos que eu conheço de brasileiros que vão para os Estados Unidos, são casos de sucesso absoluto. Porque, uma vez, num país onde você tem condição de progredir na vida, o brasileiro vai embora. Chega lá, começa entregando pizza, 10 anos depois, ele já tem, já está com a sua prosperidade garantida. Então, uma coisa é o povo brasileiro. Outra coisa é a economia brasileira. A economia brasileira está entre as 10 maiores do mundo. Nós temos aqui grandes empresas, grandes empreendedores, verdadeiros guerreiros. Imagine o sujeito que tem uma empresa há 30, 40 anos, quantas vezes ele já viu a moeda do país trocar. Uma coisa que está muito em moda a falar agora, e se diz muita besteira sobre ela, inteligência artificial, é tanta besteira que a gente escuta dizendo, o que as pessoas não sabem é que um dos maiores empreendedores do mundo de inteligência artificial está aqui no Brasil. É o Marcelo. Eu não vou dar o sobrenome dele, não. Vocês vão ficar curiosos. É meu amigo. Está aqui no Brasil. Igual a eles, existem inúmeros outros. Então, tem o povo brasileiro e a economia brasileira. Agora, tem a terceira coisa, que é o Estado brasileiro. Aí é que está o problema. A gente precisa ter muito cuidado para não misturar as coisas. O Estado brasileiro é um Estado sanguessuga. Ele leva quase 50% de tudo que é produzido no Brasil. Ele quer interferir em tudo. Você não consegue fazer nada no Brasil sem a bênção, sem uma permissão, sem uma licença, sem um alvará, sem a certificação, sem a regulamentação. É o Estado brasileiro, para usar as palavras aí, imortais do líder do governo, que mantém a gente tenso, sem conseguir dormir direito, com aquela sensação de faca no pescoço. Então, meus amigos, o problema do Brasil não é o povo. O problema do Brasil não é a economia. O problema do Brasil não é a falta de recursos naturais, não é o clima, não é o meio ambiente hostil. O nosso problema é um Estado que não trabalha para o povo. Ao contrário, é um Estado que quer que o povo trabalhe para ele. Resolvido esse problema, os tigres asiáticos que se cuidem. É isso aí. Tomara, Mota. Tomara. Vamos acreditar. Eu acho que o Beraldo quer fazer um último comentário. Quer, Beraldo? Não, é só para... O que o Mota falou é perfeito e a gente tem no Brasil o Estado parasita. O Estado parasita que ele tem que ser puxado pela população brasileira. É o Estado que nos joga para trás. Ao contrário do papel que é esperado de um país com todos esses benefícios, todas essas bênçãos que o Mota citou que deveria ser o Estado indutor da prosperidade, do progresso, do desenvolvimento. O Estado brasileiro não é isso. E se nós não refundarmos o Estado brasileiro, nós nunca vamos sair desse atoleiro. Dávila, mais 30 segundos, quer só arrematar, por favor. Por isso que em 2026 a gente tem que mudar o Estado brasileiro para deixar os empreendedores e o povo brasileiro trabalharem em paz e com perspectiva de que a vida vai ficar melhor. Porque uma economia que não cresce, ela é mortal para um país, principalmente para um país emergente que precisa crescer para oferecer mobilidade social, oportunidade e principalmente o reconhecimento da meritocracia.